Música Ilução Foi só pura ilusão Nos troços, beijos molhados E as palavras ditas em vão Ilução Ilução Foi só pura ilusão Foi errada a pessoa A quem quis entregar meu coração Teus olhos têm o brilho da paixão Os teus lábis sempre têm sabor de mel Teus cabelos brilham soltos pelo ar Sobre o esplendor e a beleza deste céu O teu modo delicado de dizer As palavras que me tocam o coração Louvagem não é hora de sonhar Foram apenas momentos de ilusão Mas sonhar é bem melhor do que viver Louvagem não é hora de sonhar Solitão Ilução Foi só pura ilusão Foi errada a pessoa Foi errada a pessoa A quem quis entregar meu coração Teus olhos Teus olhos têm o brilho da paixão Os teus olhos têm o brilho da paixão Teus olhos têm o brilho da paixão Teus olhos têm o brilho da paixão Teus cabelos brilham soltos pelo ar Sob o esplendor e a beleza deste céu Teu modo delicado de dizer As palavras que me tomam o coração Bobagem não é hora de sonhar Foram apenas momentos de ilusão Mas sonhar é bem melhor do que viver O novo é o sol